Pois é, estou aqui tomando um cafezinho e pensando, mais um ano que se vai, mais um ano que chega. Uma ideia maravilhosa que só Deus poderia ter mesmo. Uma ideia de fazer com que o ano seja fatiado em estações e a vida fatiada em anos, de forma que a gente possa sempre ter o recomeço. Sempre ter o primeiro dia novamente e de alguma maneira a gente se planejar para um ano melhor, para um ano mais abençoado. Pois é, para algumas pessoas a gente pode dar feliz ano novo. Para outras pessoas talvez dá um outro conselho. Feliz ano velho. Por que feliz ano velho? Porque algumas pessoas ainda não entenderam que o ano não se fará próspero e vencedor por si mesmo. Algumas pessoas ainda não entenderam que você precisa ter crenças novas, posturas novas, uma fé renovada e uma aliança com Deus que você nunca teve. Se você quiser um ano realmente vigoroso, esplêndido, poderoso, majestoso, incrível, de resultados impressionantes. Um texto que eu gosto muito é o texto de Lucas capítulo 14, versículo 28, que diz assim, Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que a acabar? É uma lembrança que nós temos no Evangelho de Lucas, de que se você quer edificar alguma coisa, se você quer edificar uma torre, você tem que fazer os cálculos, ver quanto de pedra, quanto de madeira, quanto de cimento, quantas pessoas estavam envolvidas e ter um prazo determinado para terminar essa torre. Qual é a torre que você quer edificar? Qual é o projeto que você tem para 2020? 2020 é o ano da sua vida ou não é? Ah, mas eu perdi muita coisa, eu falhei demais, eu sofri demais, foi muito isso, muito aquilo. Não vai adiantar o chororô, não vai adiantar o mimimi, não vai adiantar arrumar um culpado para aquilo que não foi bom, para o fracasso que se estabeleceu. É tempo de você olhar para frente e dizer, com Deus me guiando, me dirigindo, eu posso. E então você senta, planeja, organiza, busca colaboradores, faz tudo o que você pode. E depois, você olha para o céu e fala, Deus, o que eu podia fazer eu fiz. Vem sobre a minha vida agora e faz o que só o Senhor pode fazer. Afinal de contas, nós sabemos que podemos cavar a terra, jogar a semente, fechar a terra, botar o adubo. Mas é Deus que manda a chuva. Se Deus não mandar a chuva, ah, eu vou irrigar, vai irrigar do rio. Mas se não tiver chuva, o rio vai secar. É Deus que manda a chuva. 2020 não vai cair do céu como sucesso. 2020 vem de uma postura na terra em direção ao céu. A postura de quebrantamento, a postura de dedicação a esse Deus, de acordar de manhã, ler a palavra, ter uma instrução de Deus, orar, falar com Deus e dali sair para o tete-a-tete, para a conquista, para a luta, para a pancadaria da vida. Mas sabendo que vai voltar para casa com a cabeça erguida, porque fez o que pôde e creu no Deus que tudo pode. É. Último cafezinho, talvez, que eu vou tomar aqui em 2000. e 19. E eu quero te convidar para muitos cafés comigo durante o ano. Por isso eu queria te falar. Busque a Deus. Vamos estar juntos. Vamos orar. E vamos planejar a nossa história. Não tenha as mesmas atitudes de sempre. Não tenha os mesmos pensamentos de sempre. Não tenha as mesmas manias de sempre. Não tenha a mesma postura de sempre. Porque, senão, será o resultado de sempre. Um resultado que não atende à expectativa do novo. Porque até fazendo o que você fazia, que um dia dava certo, hoje, já não dá mais. Porque o mundo mudou. A vida mudou. O ambiente ao redor se alterou. As expectativas que você mesmo tem, também se alteraram. Portanto, sente, planeje com Deus o seu 2020. E será o melhor ano da sua história. É o que eu te dedico de todo o meu coração. É o que eu falo para você de todo o coração. Um beijo. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.